Em nome da Câmara Municipal e de todos os vereadores, a gente só tem que parabenizar a gestão Claudinei, juntamente com a Angelita e todos os seus secretariados e dizer que a Autodárcia está de parabéns por realizar este evento, desta envergadura. E nós estamos aí de braços abertos para acolher todos os visitantes e a nossa querida população.